Música Oi, tudo bem? Estamos começando mais um Fé em Ação. O nosso objetivo aqui é sempre te incentivar a fazer algo pelo próximo e a colocar essas ideias em prática aí na sua comunidade. Como sempre, eu te convido a nos acompanhar pelas redes sociais e aproveitar para falar que no nosso canal do YouTube você pode assistir esse e outros programas quantas vezes você quiser. No programa de hoje vamos falar de uma igreja que vai muito além de levar o conforto espiritual para os seus membros. Toda quarta-feira eles abrem as suas portas durante o dia todo para a comunidade. Lá eles têm atendimento médico, psicológico, corte de cabelo, assessoria jurídica e financeira, cesta básica e muito mais. E sabe quem faz tudo isso? Os próprios voluntários da igreja. É o projeto Portas Abertas que funciona em São Paulo e você vai conhecer agora. Porque além de ajudar o próximo, você tem a oportunidade de mostrar Cristo a ela através de você, através do seu trabalho, através do seu entendimento, através do seu aconselhamento e até mesmo através de uma oração. Quando a gente só fala e não vive aquilo, a igreja não se torna relevante. O que mais me incentiva é isso, é entender que a igreja está abrindo as portas para aqueles que realmente buscam mudança comportamental de vida. Eu nunca vi um projeto como esse. O projeto Portas Abertas tem como objetivo atender as necessidades da comunidade, também da igreja. De maneira que a igreja fica, como o nome diz, com as portas abertas e vários serviços são prestados. Então, a pessoa que pode estar passando pela rua, ela vê, a sua atenção é atraída, ela entra e é atendida. Ou também outros atendimentos que, sob horário marcado, ele entra e aqui é atendido também, assistido pela igreja. O projeto Portas Abertas surgiu, na verdade, em 2015, ainda de portas fechadas. O pastor Adriano e a Renata chegaram aqui na igreja e eles começaram a oferecer alguns atendimentos às pessoas. Na ocasião, somente com o horário marcado, com as portas fechadas mesmo, mas conforme foi crescendo a demanda, eles sentiram a necessidade de expandir e de abrir. Então, as portas foram abertas a partir de 2016, onde vários atendimentos foram feitos também já naquele ano. Especialmente, aconselhamento pastoral e também psicológico. Naquele ano, foram feitos 823 atendimentos na área do aconselhamento. E, a partir daí, então, foi crescendo e outros ministérios foram somando e acrescentando portas abertas. O ministério que eu trabalho aqui é de orientação financeira pessoal e familiar. Eu gosto dessa área específica em estudo, em pesquisa e me preocupo muito com a situação das famílias. Muitas vezes a gente entende que a orientação financeira pessoal vem colaborar para a união maior das famílias e para a tranquilidade desses elementos que compõem a família. Eu decidi fazer parte desse projeto porque ele é completo. Quando você avalia dom, mistério, talento e dom desse trabalho que a igreja está desenvolvendo, a igreja se torna relevante e isso se torna importante porque eu posso unir a minha capacidade, o meu conhecimento técnico com aquilo que eu gosto de fazer para atender as pessoas que estão ao nosso condor. Eu percebo que essa assistência gratuita necessitada, juridicamente falando, ela é muito deficitária no Brasil. Então, a gente percebe que essas pessoas, quando vêm aqui, além de estarem precisando desse auxílio, percebe-se que o fato de eles estarem dentro de uma igreja, eles se sentem de uma forma acolhida, de uma forma diferente. Não tem uma fila, a assistência dele é agendada, ele é tratado como um ser humano aqui dentro. Aqui no centro de São Paulo, nós percebemos que há várias necessidades. Se nós olharmos, por exemplo, ao nosso redor, nós temos aqui um grande centro hospitalar. Nós temos também muitas pessoas que vêm de outros estados para se tratar aqui. Enfim, a demanda faz com que as pessoas das mais diversas faixas etárias e mesmo níveis sociais tenham necessidades. Essas necessidades precisam ser atendidas, mas nem sempre dá tempo de atender a pessoa no sábado. No sábado, ou no culto, de domingo, quarta-feira, as pessoas vêm para ser assistidas espiritualmente, receber ali o sermão. Não temos condições de dar toda a atenção às necessidades delas. Nós, então, entendemos e enxergamos a necessidade de abrir também durante a semana, inicialmente às quartas-feiras, para atender esse público que está aqui ao nosso redor. Bom, hoje nós temos o atendimento pastoral e espiritual, que é o primeiro que começou a acontecer em 2015, depois 2016 e continua até hoje. Mas, além desse, foram sendo somados outros com o passar do tempo. Então, nós temos hoje o atendimento jurídico, nós temos atendimento e o aconselhamento nutricional, nós temos o atendimento psicológico com ênfase não só no religioso, mas o psicológico mesmo, com profissionais da área. Nós temos também, hoje, cortes de cabelo, nós temos a ASA, que atende distribuindo cestas básicas e atendendo famílias cadastradas também semanalmente. Nós temos também massoterapia, nós temos atendimentos diversos que vão surgindo conforme a necessidade e também as habilidades que as pessoas têm e se oferecem como voluntárias. A partir desse trabalho, você pode atender a pessoa na sua necessidade, quando muitas pessoas que entram aqui, fazem uso de drogas, elas falam, olha, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E a gente, independente de cor, religião, sexo, a gente, de portas abertas, recebe essa pessoa e pode atender a demanda que ela necessita. Isso é uma porta, eu vejo a igreja também como um equipamento social, um apoio ao Estado e a gente pode tornar o Evangelho verdadeiro, relevante e isso faz diferença na vida das pessoas. Hoje, a nossa demanda aqui na Igreja Central Paulistana, uma igreja aqui em São Paulo, perto da Praça da Sé, nós temos um número muito grande de moradores de ruas, muito grande. Então, normalmente, essas pessoas procuram a igreja para um albergue, procuram a igreja para algum apoio, documentos e são pessoas que romperam seus vínculos familiares. Então, muitas delas não têm mais contato com nenhum familiar, elas estão sozinhas e elas encontram a igreja como um apoio. Esse é um público. Outro público são imigrantes. Nós temos muitos haitianos. Aqui na igreja, nós temos uma comunidade de haitianos. Então, são pessoas que precisam de orientação, eles vieram de um outro país, uma outra cultura. Então, normalmente, nós também atendemos e essas pessoas têm necessidades diferentes. Porque o espírito de atendimento e de solidariedade é muito grande, acima da nossa profissão. E aqui no projeto, a gente tem essa oportunidade de contribuir um pouco com o que a gente sabe para poder ajudar o nosso próximo. Eu sou portador de transtorno de ansiedade. Isso desde pequeno, né? E, então, eu consultei o pastor e ele falou, vamos fazer um acompanhamento. E eu estou sentindo, assim, melhoras muito sensíveis. Muito sensíveis. É como todo paciente de distúrbio de ansiedade, de transtorno de ansiedade, muito insegurança. Porque uma coisa é você ter a tua visão do problema. E outra é a visão técnica do problema, né? Que o psicólogo dá para a gente. Então, a gente vai se sentindo mais seguro. Sentindo-se mais seguro, diminui a ansiedade. É uma decorrência natural, né? E eu estou me sentindo muito melhor, apesar do curto espaço de tempo em que estou sendo tratado. Eu me sinto, assim, amparado. E a igreja, vejo a igreja amparada, né? Porque nunca tivemos um plano desse. Todos os atendimentos do Portas Abertas são voluntários. Todas as pessoas que atendem aqui são membros da igreja, inicialmente. E, na verdade, com o passar do tempo, nós temos pessoas que são atendidas pelo Portas Abertas, conhecem, se apaixonam e querem também passar a ajudar de alguma forma. Um caso como esse foi o da Cássia, que foi atendida aqui pelo Portas Abertas, recebeu o aconselhamento religioso, psicológico, se identificou e quis servir. E hoje ela serve também, oferecendo ali, como voluntária, os cortes de cabelo. A minha atividade é fazer atendimento aos pacientes e a gente coordena este ambulatório clínico para atendimento diferenciado das diversas especialidades. E a ideia do projeto é que cada médico, se ele reservar uma hora do seu tempo durante a semana, a gente tem praticamente o horário comercial de segunda a sexta cheio, para diversas especialidades. Então, tem o cirurgião, tem o dermatologista, tem o psiquiatra, clínico, cardiologista, nefrologista. Então, alguns pacientes que a gente atende aqui, a gente faz uma composição, conseguimos operar no hospital adventista, que é parceiro, entendeu? Através da ciência social, seja da igreja, seja da associação. Então, casos a gente acaba resolvendo nesse sentido. Quando começamos o projeto aí há cerca de três anos e meio, a igreja, eu cresci dentro da igreja e a minha realidade, certamente, não é a realidade dos meus filhos. Então, houve cada vez mais uma necessidade de ir buscar, puxa, o que eu estou... A igreja está mudando. O que eu fazia há 20 anos atrás, eu não faço hoje. O que pode, primeiro, me apaixonar, me reapaixonar dentro da igreja, para que eu continue fazendo? Então, a igreja é fazer o que eu já faço e o que eu adoro fazer, que é a minha profissão. Por que não fazer dentro da igreja? Entendeu? Então, a ideia do Portas Abertas da atividade que a gente desenvolve é, são coisas que eu já faço por prazer, faço às vezes por... O colega pode fazer profissionalmente. Por que não fazer dentro da igreja? Eu me sinto muito feliz em estar trabalhando nesse ministério, porque depois de 25 anos de carreira que eu tenho, na maioria do tempo, a gente atendeu os nossos clientes. E quando você consegue atender pessoas que daqui saem resultados práticos, de forma gratuita, e essas pessoas se sentem acolhidas, eu percebo que o resultado que você recebe é muito melhor que receber, às vezes, um honorário. Então, quando você tem essa possibilidade de ajudar o seu próximo, você se sente muito feliz e engajado numa campanha, numa causa que é de Jesus. Que projeto diferenciado importante, não é mesmo? Imagina se cada um colocasse os seus talentos à disposição da igreja e da comunidade. Com certeza, iria impactar de forma positiva a todos ao redor. Bom, e no próximo bloco, a gente vai continuar com esse assunto. A gente volta já, já! E aí E aí E aí E aí